O Isael está lá no Craso Coração de Mãe, porque hoje, gente, a Prefeitura de Três Lagoas lança a campanha do Agasalho 2021. É isso, Isael? Mais uma vez, bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta sexta-feira. Só houve uma mudança aí do endereço. Está marcado lá no Coração de Mãe, mas a abertura da campanha do Agasalho 2021 acontece aqui na sede da Secretaria de Assistência Social. Como eu já disse, hoje é o dia do lançamento desta campanha do Agasalho e sabemos que a população mais carente sofre com essa amplitude térmica, principalmente nas madrugadas. Sobre este assunto, eu converso agora com a secretária da pasta, a senhora Vera Helena. Muito bom dia. Como é que vai ser desenvolvida esta campanha neste ano? Isso. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer, uma honra, né, nessa sexta-feira, nessa manhã de sexta-feira, estar lançando, fazendo o lançamento oficial da campanha do Agasalho 2021, né, junto, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, com o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, com os vereadores que aqui também estão acompanhando a nossa cidade, todos os funcionários, servidores, diretores da Secretaria de Assistência Social. Essa campanha, esse ano, nós vamos estar, por conta da pandemia, por conta da, para não, para evitar aglomerações, nós vamos estar distribuindo, a partir de segunda-feira, nos nossos seis CRAs daqui da nossa cidade, nós temos seis CRAs, e os nossos CRAs vão estar ofertando para as famílias que estiverem dentro dos critérios de vulnerabilidade, cobertas, cobertores, igual essas que estão aqui, para essas famílias. Nós, todos os anos, nós já distribuímos, já ofertamos essas cobertas, né, já disponibilizamos para as famílias. Em 2018, nós fizemos uma grande doação, uma grande distribuição de cobertores, que foi lá no ginásio de esporte, para muitas famílias, né, para mais de quatro mil famílias aqui da nossa cidade, que estava dentro dos critérios, e nós sabemos que as cobertas, ela, assim como você, eu, todos nós, né, as nossas cobertas, não é todo ano que você troca de coberta, então, nós temos essa listagem, esse mapeamento, e sabemos que essas famílias que já receberam, ainda possuem, ainda têm essas cobertas. Então, agora, nós vamos estar distribuindo para outras famílias, ou algumas famílias que estiverem aí necessitando, procure um CRAs próximo da sua residência, que você vai estar recebendo essas cobertas também. Também nós vamos estar disponibilizando aquele serviço nosso, né, passando depois, eu vou estar passando para vocês, o telefone do plantão, do Centro Pop, que aquelas pessoas, porque muitos agora, principalmente nesse período, por conta do frio, e aí se sensibilizam ainda mais de ver pessoas em situação de rua, e passando frio à noite, nas praças, nas ruas. Então, ligue, eu vou passar esse número, e aí você ligue para o nosso plantão, a qualquer hora do dia e da noite, que nós temos uma equipe que vai estar indo até lá, e ofertando não só a coberta, mas tentando acolher também, porque nós temos um local para estar acolhendo essas pessoas. Lógico que nós não podemos obrigar ninguém a ir para lá forçar, mas isso tudo é oferecido e ofertado pela Prefeitura Municipal da nossa cidade. Nosso prefeito Ângelo Guerreiro, ele faz questão, ainda mais nesses tempos, né, de pandemia, ele tem uma preocupação muito grande com essa questão social, com as famílias, ele fala, está aqui as coordenadoras dos CRAs, e elas também, sabe, toda a equipe da assistência social é muito responsável, né, e tem muito trabalho, com muito comprometimento, de não deixar nenhuma família passar por necessidade de alimentos, e também nessa questão do frio, do seu agasalho. Nós estamos evitando esse ano doações de roupas, sempre a gente recebia e recebe ainda. Então, se alguém tiver doação de roupas, nós recebemos agora recentemente de uma igreja, uma grande quantidade, é muito bem-vinda, foi e é muito bem-vinda. Mas se for doar roupas, traga aqui para a gestão ao redor da Lagoa, aqui na Secretaria Municipal de Assistência Social, porque nós precisamos fazer a higienização, né, e preparar antes para depois a gente estar distribuindo nos CRAs. Mas as cobertas já, a partir de segunda-feira, estão ofertadas para as famílias da nossa cidade, através dos nossos CRAs. É importante ressaltar, então, que o CRAs e também a Secretaria têm essas famílias mapeadas. De repente, uma família ou outra que não está nesse enquadramento aí, mas precisa receber essa assistência social, como é que vai ser feito? Isso. E aí, a família chegando até o CRAs, nós vamos, eles vão, como tem todos os dados, a equipe vai estar pesquisando e ver se essa família já foi contemplada ou não, o ano, tem tudo isso. Nós temos toda essa listagem, todo esse mapeamento. Então, tudo é feito com muito critério, com muita responsabilidade, com muita seriedade. O mais importante e fundamental, nós queremos realmente é atender, e estamos aqui para isso, para servir, para que ninguém, nenhuma família, nem passe frio, não passe necessidade, não passe dificuldade. Então, até eu peço sempre, os vereadores nos ajudam muito nisso, amigos e todos. Se você souber de uma família que está passando por necessidade, não só de alimento, de coberta, qualquer outro tipo, fale para nós, porque nós temos tudo isso para estar ofertando e ajudando essas famílias nesse período, ainda mais agora em tempo de pandemia, que nós sabemos que não está fácil para ninguém. Então, nós temos que unir as nossas forças, nos ajudar para a gente passar por tudo isso, com saúde e paz, que o resto a gente corre atrás. Agora, secretária, a senhora disse para nós aqui que a campanha começa na próxima semana com a distribuição desses cobertores, mas e a dinâmica da campanha? Porque não é só na próxima semana, ela tem todo mês de junho, julho, principalmente quando a temperatura ainda cai ainda mais aqui na nossa cidade. Como é que vai ser desenvolvida este ano essa campanha? Isso. Então, é importante você ter ressaltado isso mesmo, porque senão as pessoas acham que é só segunda-feira, é a partir de segunda-feira. É o período todo agora, junho, julho, enquanto a pessoa, até para evitar aglomeração, então a gente pede, não precisa ir rápido, não precisa achar que vai acabar, porque tem muitas cobertas. Então, tudo isso pode ir com calma, durante o ano, daqui um mês, daqui 15 dias, daqui 10 dias, soube de uma família, ou eu mesmo vi que está precisando de mais coberta, vai até o CRAS, tranquilo, tem para todo mundo, tem a quantidade necessária para todos, para a gente estar atendendo, o que precisar, a gente vai estar, o prefeito vai estar, se precisar, até adquirindo mais ainda, e podem ficar tranquilos, que nós vamos atender todos que estiverem necessitando, e dentro dos critérios. É importante também que a população, que pode ajudar, que também faça a sua contribuição, com cobertores, roupas, enfim, quem pode ajudar, pode procurar aqui a Secretaria de Assistência Social. Isso, é o que eu falei, qualquer doação, são muito bem-vindas, é muito bem-vindas as doações, e pode vir até aqui, a Secretaria, eu peço para a gente centralizar, para ter um ponto fixo, aqui na gestão, na Secretaria Municipal de Assistência Social, ao redor da Lagoa, pode deixar aqui para nós, não precisa nem descer, ou se quiser, ligue para nós, que nós vamos estar buscando na sua casa, na empresa, onde for, nós vamos estar recebendo muito bem, e vamos estar trazendo para cá, para a gente separar masculino, feminino, criança, adulto, e também fazendo a higienização, preparando para a gente estar, depois, levando para os CRAS. Nos CRAS, o ano inteiro já é feito isso, todos os CRAS, nós seis CRAS, tem uma caixa, tem um local lá, que com roupas, o tempo todo, e as famílias chegam lá, elas mesmas escolhem, porque aí tem tamanho, tem masculino, feminino, criança, infantil, adulto, e aí as famílias escolhem isso. Então, isso é corriqueiro, é durante o ano inteiro, então, não só agora, durante o período do ano, pode vir que todas as doações, são muito bem-vindas, e vai ser direcionada, realmente, para quem necessita. Tá certo, secretário, muito obrigado pela informação, como a secretária Vera Helena já disse, a cerimônia de abertura da campanha, do Agasar 2021, acontece aqui, na sede, no entorno da Lagoa, e vai ser distribuído, aí, esses cobertores, para as famílias mais carentes.